Vamos ao terceiro gênero para a dupla, mote em decasílabo. O mote diz o seguinte, atenção comissão, não aperto demais nem dou espaço a quem quer me vencer de qualquer jeito. Não aperto demais nem dou espaço a quem quer me vencer de qualquer jeito. Cinco minutos para a dupla. Não aperto demais nem dou espaço a quem quer me vencer de qualquer jeito. Traidor eu conheço o Calabá, um barão eu só sei de Cotegipe. Gambirinho eu conheço o Mississipi, escritor pois sei é Zé de Alencar. Maranhense e um Ferreira Goulart, restuário é distante de algum leito. Sei que bosta é o nome de um estreito e um pintor pois já sei Pablo Picasso. Não aperto demais nem dou espaço a quem quer me vencer de qualquer jeito. Pra você eu não tiro meu chapéu, que eu sou repentista, bom moderno. Você hoje se encontra com o inferno, foi o dono de Deus de terra e céu. Ganhou grande dinheiro e troféu, hoje tem de velhinho preconceito. Uma espada adentrando no seu peito e uma cela ferindo o espiaço. Não aperto demais nem dou espaço a quem quer me vencer de qualquer jeito. A quem tem uma cantoria lerda eu consigo alcançar com meu tamanho. No lugar dele conseguir o ganho no final da peleja tem a perda. Se tentar me passar pela esquerda, passo logo pelo lado direito. Eu sacudo a bolina do sujeito, ele fica com medo. Eu aí passo e não aperto demais nem dou espaço a quem quer me vencer de qualquer jeito. Você tem muita história na ideia e do passado também tá esquecido. E de rei na viola foi querido, hoje em dia só tem a panaceia. Inglana enganou por aí muita plateia e não engana esse povo de respeito. Tá ganhando o cachê do seu prefeito e o prefeito tá vendo o seu fracasso. Não aperto demais nem dou espaço a quem quer me vencer de qualquer jeito. Eduardo é que foi um brigadeiro, uma base eu já sei faz na Mirim. Uma empresa é de Itapemirim, um estado do Rio de Janeiro. Pedro é um pobre mensalheiro que agora cadê está sujeito. Lá da canga é quem tem ticuca e esse o cambido, o jumento e o bagaço. E não aperto demais nem dou espaço a quem quer me vencer de qualquer jeito. Eu respeito Raimundo Caetano, eu respeito a cantiga de Valdir. José Carlos também e Moacir, além disso um João Paraibano. Eu respeito Otuvate veterano, não poeta pequeno e imperfeito. Pra você eu preparo o último leite e a mortalha vestindo seu cangaço. Não aperto demais nem dou espaço a quem quer me vencer de qualquer jeito. De infinito eu penetro a gravidade lá no céu as camadas orbitais. Conseguindo os espaços siderais pra vencer furacão e tempestade. De jurista eu sei, Baris de Andrade quer sair, foi um craque no tempo. No governo Jânio teve respeito e descritou. Eu já li Torquato, dá-se nem aperto demais nem dou espaço a quem quer me vencer de qualquer jeito. Quando o meu improviso vem à tona, toda terra do meu planeta geme. Repentista se chora, luta e treme, quando o meu improviso funciona. Se eu quiser eu também toco sanfona, igualmente a Gonzagão no peito. Igualmente a Adelma eu sou prefeito e pra pintar sou melhor do que Picasso. Não aperto demais nem dou espaço a quem quer me vencer de qualquer jeito. Eu conheço o refrão e a panágio e a fonte chamada Calirói. Essa ponte de rio, um literói que se cobra o tributo e o pedágio. Repentista pequeno que faz plágio, quando canta comigo eu não respeito. Se me der uma brecha eu aproveito e se for fraco demais eu esmagaço. E não aperto demais nem dou espaço a quem quer me vencer de qualquer jeito. Quando eu boto também meu dedo em riste, é possível que o mundo desintegre. Cantador que começa muito alegre, no final só termina muito triste. Eu só digo palavras que existem, que a plateia que eu vejo eu dou respeito. E cantador repentista tão estreito, morre é morrer sem passar aonde eu passo. Eu não aperto demais nem dou espaço a quem quer me vencer de qualquer jeito. Ser que houve um hiato nacional com Mourão, com Batista e Golberi, com Bandeira, com Gáezo e Murici. Marechal, coronel e general que caçaram com institucional, deputado, governo e a prefeito. E o Rogério cantando desse jeito com o ato do verso Angelicaço. Não aperto demais nem dou espaço a quem quer me vencer de qualquer jeito. Aplausos para Ivanildo Vila Nova e Rogério Menezes.